Apresentei a minha demissão, a Sua Excelência, o Sr. Presidente da República. Sois vós, e só vós, a certeza decisiva do futuro do nosso Portugal. Fechou-se um ciclo e o futuro está agora nas suas mãos. Decisão informada é essencial para garantir um país melhor. Os protagonistas e as perguntas respondidas na primeira pessoa, aqui na Record. No Fala Portugal, entrevistamos em estúdio os líderes dos partidos que vão a votos dia 10 de março. Não perca!